Fala minha rapaziada, trazendo pra vocês aí mais um videozinho de Free Fire com um assunto muito importante, sério, por isso que eu botei uma webcam pra vocês aí, pra olhar pra vocês, então vamos lá, direto o assunto, é que depois desses dias aí, dessa nova atualização, tentando de todas as maneiras, fazendo os contatos insanos lá com o exterior, com os gringos e tudo mais, bypass, inicialmente, A verdade é que, acabou meu rapaziada, a gente tentou inúmeras vezes, vários códigos, pra tentar botar pra funcionar e não dar bypass, a realidade é o seguinte, a Garena mudou toda a estrutura do jogo, hoje em dia a estrutura do jogo é uma estrutura bem mais complexa, pra dar bypass tem que passar por mais de 10 processos, E é processos aleatórios, consequências diferenciadas, é dessa forma, que hoje eu digo a vocês, não existe bypass funcionando, nem pago, nem gratuito, infelizmente, é, eu recebido muitas mensagens, eu respondi poucas pessoas, tá ligado? Porque, queira que não queira, a gente tava focando muito no trabalho, e hoje eu vou responder todo mundo, depois que eu soltar esse vídeo, certo? E não é fácil pra mim, eu trabalho com bypass, entre setembro do ano passado, vai fazer uns 8 meses, mais ou menos isso, sei lá, setembro, a gente tá no mês 6, é quase, é, a gente tá em quase 10 meses, né? E, nunca aconteceu isso, tá ligado? As vezes que caia o bypass, a galera descobria, a gente conseguia colocar pra rodada em, tipo, máximo uma semana, tá ligado? Mas dessa vez, tá muito complexo, e juntou uma coisa com a outra, ó, a queda do, a queda do, a queda do, a queda do bypass, Mas, você vai ver muita gente migrando com outros jogos, o que até hoje, muito stream aí, até mesmo influências, é, fazer aquela ranqueadinha aí, jogando com os inscritos, buscando desafiantes, né, velho? Eu fazia muito isso, parei de fazer, há algum tempo, por causa que o bypass começou a dar suspensão, na época, que eu usava só o gratuito, ó, E, é, complicado, velho, papo reto, né? É, tenho muito a que agradecer o bypass, com dinheiro, com o bypass, eu ajudei bastante pessoas, e, só tenho a agradecer mesmo, e eu acredito que o Free Fire, hoje em dia, ele tá, Eu não vou dizer que o Free Fire vai acabar, velho, que isso acabar um jogo com essa estrutura, mas, a Garena, ela não pensa, Na, na galera que é emulador, eu acredito que esse jogo, cada vez mais, vai ficar só com os mobiles, né, Porque, mesmo, o, 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 tem um bypass, o jogo trava, crash, ele não é utilizado de um jeito, As vezes o cara tem um PC de 100 mil pontos, e, ele, deixa, ele, deixa a CPU, gargalando, tá ligado? Então, é muito complicado manter a galera, o público, emulador, tá ligado, no público de PC, no jogo, E, cada tempo que passa, as oportunidades, do competitivo, aqui, muita gente tá procurando, vai, tipo, acabando, tá ligado? A gente vira uma panelinha, tá ligado? E, é difícil você ver, hoje em dia, um jogador novo, surgir nos times lá, é, que joga os campeonatos, a maioria dos campeonatos do ano, né? É, pra completar, ontem, o Adesão acabou com o Ider Revela, mas, o Adesão é carrozeiro, velho, então, possa ser que seja só o carrozinho, daqui a pouco ele volta aí, espero que fosse pra isso, tá ligado? É triste, velho, eu mesmo, há muito tempo no jogo, não jogo mais fr 돼-fire como deveria, tá ligado? Como jogava antes, pra mim não é a mesma coisa mais. tá beleza, dei muito dano, mas o cara me levantou pra caramba o cara me levantou pra caramba então é isso minha troca não sei se eu vou ficar fazendo mais conta eu quero ver se mudou algumas coisas e na moral pega a lista de amigo de vocês aí aí você vai aqui né e a galera toda a mais de 30 dias e isso o amigo do jogo você bota assim a quantas pessoas e é para versão antiga nem baixaram a nova versão parada de jogar é só que agora é que jogava comigo antigamente olha versão antiga versão antiga nem baixaram ainda chula vai ficar aqui era um jogava muito no emulador o cara da eva ainda foi esse bicho aqui é das anticon jogar comigo então a gente vai vendo que as amizades a gente teve do jogo vai tudo parando tá ligado essa aqui é minha alta conta 30d se já usar ela e é tudo isso aqui é meu irmão é e nunca mais jogou e o anjo que ele sabia que a conta que era minha também a batida matias eram os cara ídolo da da eva que eu jogava ou flex um dos melhores jogadores que já me jogar comigo jogando comigo do flex e essas conta aqui tropa elas conta que eu fazia essa linha para poder fazer as lives armávore perito ele tem um irmão aqui da goza e usou uma paradinha insana antigamente perdeu a conta e criou essa para jogar em tempo que não entra também o cara é muita gente aqui é papo reto novinho 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 é um parceiro que cola em toda live com a gente pegava desafiando com a gente aí aquele de quando virava a temporada esse cara que era muita resenha muito dói vai jogar joga 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 a gente da resenha vei muita gente aqui boa braba e jogar comigo em live e hoje em dia só em quantidade de gente não joga mais sinceramente eu não sei como vai ser o futuro do que o Fire e como vai se comportar mas essa é uma fase que tem que haver mudanças e é isso, vamos ver o que a gente traz mais para o canal, já estou sobre os vídeos de farlight não sei se eu vou continuar trazendo também então gostei do jogo, um jogo bom e o bom dele é que ouve a comunidade cada vez que tem uma atualização eles fazem algo que a comunidade pediu, tá ligado e tá hypando né como a gente já viu aí, vários, vários viciadores aí, com mais de um milhão fazendo um vídeo sobre ele é eu acredito se começar o competitivo de verdade no farlight farlight vai atropelar o Free Fire pelo menos a parte emulador, o farlight funciona funciona no mobile que funciona funciona até bem tem até o selo de mira no mobile e não tem isso no emulador mas depende muito de como eles agiram é isso minha tropinha bypass já era se a gente conseguiu algum jeito aí de fazer o vídeo explicando é peço desculpa dos clientes aí mas a culpa não é da gente tá ligado a gente tá trabalhando em cima disso ainda e... é isso vou responder todo mundo a partir de hoje vou responder todas as mensagens que mandaram pra mim e... até a próxima lembre sempre nunca foi sorte nunca foi Deus fui